Todas as quintas-feiras é a emissão Reis na RKS. L'emissão 100% Portugal sur RKS. Música popular portuguesa, Música do Norte, com uma grande modernidade. E estou aqui a falar dos Sons do Minho que estão aqui hoje conosco. Temos aqui o Jorge Sargueiro e o Pida Riosa. Olá! Olá, bom dia! Olá a todos, bom dia! Muito obrigado por ter o convite aqui da RKS no Programa Raízes. Para hoje é um grande, grande prazer, porque os Sons do Minho são aqui muito conhecidos aqui em França. Vamos dizer, vocês são um grupo composto de 8 elementos, 6 músicas, e vocês dois a cabeça do grupo. E ando a divulgar, vamos dizer, a música popular portuguesa. E ao mesmo tempo, estão sempre a pôr de vez em quando os ritmos assim mais modernos, mais animados, como é o caso do vosso novo tema que vamos discutir depois também. Mas para começar, olha, Jorge, ao pé, quem são os Sons do Minho? Posso começar eu? Olha, o Sons do Minho é, como tu disseste e bem, um grupo que está na estrada há sensibilmente 10 anos, já feitos. Começámos, o nosso primeiro espetáculo foi no dia 13 de fevereiro de 2010, aqui no nosso distrito de Viana, no Conselho da Vila Nova de Cerveiro. E, portanto, nestes últimos mais de 10 anos, temos andado de norte a sul de Portugal, e também nas comunidades lusófonas no estrangeiro, a levar os Sons do Minho, e não só, porque como tu também dizias e bem, hoje em dia a proposta musical de Sons do Minho é muito mais moderna, é muito mais comercial do que era no início. No início era muito mais tradicional, muito mais folclórica, digamos assim, se podemos dizer, do que é hoje em dia. Mas fomos nos apercebendo das mudanças dos tempos, da necessidade de nos modernizarmos para termos outros resultados e para nos mantermos no mercado. E como é que vocês se conheceram, os dois? Olha, nós conhecemos-nos há mais ou menos 15 anos, talvez, talvez, conhecemos-nos numa festa da agonia, num domingo à tarde de concertinas e desgarradas, que é aquele festival das concertinas e desgarradas, conhecemos-nos nesse encontro. O Pi era bastante mais jovem, ou seja, o Pi devia ter uns 17 anos, talvez. Ainda hoje sou bem-novo, que estou embora, não? Ainda hoje, exatamente, não me consegues apanhar. E eu também deveria ter uns 20 e qualquer coisa, uns 7, 8, talvez, por aí. E foi nesse domingo à tarde que cantámos à desgarrada, pela primeira vez, e conhecemos-nos, embora só nos cruzámos depois na vida artística, nos palcos, com um grupo, uns anos mais tarde, talvez uns 5 anos mais tarde, tivemos parte de um outro grupo, de música tradicional do papo português. Fomos as cabeças do grupo, fomos as caras do grupo, e mais tarde sentimos a necessidade de fazer um projeto à nossa imagem, um projeto mais moderno, e que seguisse as nossas condutas, a nossa visão de mercado. E foi aí que criámos o Sons do Minho. Bom, agora vai... Vais-me deixar... Oh, Filipe, deixa-me fazer agora uma pergunta, porque quando conheci, neste caso, este grupo, o Sons do Minho, foi na televisão, foi pela televisão que eu vos vi a primeira vez, e depois até chegámos a comentar, eu e o Filipe, sobre o caso de vos convidarem e tudo, porque achei fantástica a maneira como vós animais as festas, a vossa alegria, aquilo que vós transmitis para o público, e eu senti-me, na altura que vos vi, senti uma saudade tão grande de Portugal. A gente sente sempre, mas quando ouve a vossa música, a vossa música são as tradições, as tradições e aquelas tradições portuguesas, e depois vós tendes os dois pontos, temos a ponto tradicional e temos o ponto pop, porque vós também, a vossa música também tem um pop comercial, aquele ritmo, principalmente este último ritmo que vós fizeste, está estrondoso, está fantástico, desde já quero felicitar-vos por este trabalho, e felicitar-vos pela maneira como vocês apresentam o trabalho. Quando vocês disseram há um bocado, que se conheceram há 15 anos, e começaram este projeto há, vamos dizer, 10, 11 anos, quando vocês se juntaram, qual foi a pior coisa que vos aconteceu? Porque cada um tem as suas ideias, e às vezes nós temos ideias diferentes, temos perspetivas de projetos diferentes. Vós, foi sempre igual, ou vós tivestes picão-se-os derivado a algum lado? Picão-se só na estrada, só na estrada. Nós, felizmente, nunca tivemos nada assim de maior disso. e talvez por causa disso é que nós, quando fazíamos parte do outro projeto, sentimos necessidade de nos tornarmos independentes e de fazer uma coisa à nossa imagem, como o Jorge disse há bocado. Porque fomos percebendo que os objetivos, as formas de pensar, as formas de estar na vida, as formas de ver os lados humanos e comerciais das coisas eram semelhantes, e, portanto, que tinha muita chance de dar certo. E foi o caso. Por isso, nunca tivemos grandes discordâncias. E depois, mesmo quando temos discordâncias, são coisas que, já numa reta muito final, ou seja, em pormenores, em coisinhas, e, portanto, aí torna tudo muito mais fácil. E depois, uns dias abdico eu, outros abdico ao Jorge, e bate sempre certo. E depois temos também uma equipa, os outros tais seis elementos que vocês falaram aí bem. Hoje em dia não são os mesmos seis que eram em 2010, mas, mesmo assim, desses seis, dois deles ainda são os mesmos de 2010, que é o Putai e o Luiz. E, portanto, mesmo que eu e o Jorge estejamos em sintonia, gostamos de colocar à consideração da malta e perguntar o que é que a malta acha, se está bem, se não está, ainda que a última palavra seja sempre minha e do Jorge, mas gostamos que a malta tenha voz ativa, possa opinar, porque às vezes, eu e ele até podemos estar em concordância e achar que vamos fazer um brilharete, e a malta, mais doze olhos, vão ver coisas que eu e ele, se calhar, não vimos, e que fazem todo o sentido. E, portanto, é nessa dinâmica que temos de trabalhar. Pois, Jorge, estás de acordo com ele? Sim, nós, normalmente, quando avançamos para qualquer coisa, qualquer coisa que seja, já vamos com os pés muito bem assentes na Terra. Sabemos o que queremos, sabemos se podemos chegar lá, sabemos se conseguimos, se conseguimos atingir o objetivo, e, de certa forma, de cumprir o objetivo. E, portanto, a partir daí, normalmente, dá sempre certo. Depois é como o P. diz, podemos ali discutir um pormenorzinho ou outro, mas isso já é numa fase muito mais avançada que nada tem a ver já com o projeto inicial. Oi, Jorge, Jorge e P. Eu fiz-vos esta pergunta também um bocadinho, porque sabes que nós, quando fazemos as perguntas, é para conhecer o outro lado do artista. Porque toda a gente conhece o artista em palco, mas não conhece o outro lado do artista. Exatamente. E porquê que a gente fala isso? Eu e o Filipe somos dois que começámos um projeto há uns tempos atrás, que depois juntámos mais três caras femininas ao nosso projeto. Porquê? Por causa disso. Por causa de haver mais ideias, mais opiniões, e que o projeto possa evoluir muito mais facilmente. Onde há cinco cabeças a pensar, é muito mais fácil do que só uma. E dizem-me uma coisa. E sobre esta situação que estamos a viver, estamos a viver uma situação bastante complicada, para vocês, é complicado, não é complicado, até foi bom porque tem mais tempo à família. Como é que é? Ai, bom. Isto de bom não tem nada. Ou melhor, essa parte tem, tem essa parte de bom, realmente. Mas, para o projeto em si, para, 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 para a manutenção do grupo, é uma fase muito complicada. lá está, é preciso ter, é preciso ter sempre, tudo muito bem definido, para conseguir aguentar estas situações. Porque, afinal de contas, nós não somos um grupo de amigos. Nós somos um grupo de amigos, e uma empresa, trabalha, em paralelo com o grupo, não é? Ora, manter uma empresa nesta fase, é muito complicado. Teríamos mesmo, que ter os pés bem assentos na terra, para conseguir continuar com o projeto. porque, basicamente, nós não trabalhámos há quase um ano. Vocês, para voltar um bocadinho atrás, e depois vamos, vamos outra vez chegar a esta fase, vocês, em 2017, começaram um projeto, dentro do vosso projeto, que é, as tortulhas à desgarada. Quer dizer, que vocês, fazem, uma vez por mês, um live, no Facebook e no YouTube, e convidam um artista, que às vezes, não tem nada a ver, com a música popular portuguesa, e fazem cantar, também, a desgarada um bocado. Vocês passam lá, uma horita, ou oito e meia, ou duas horas, ali, à conversa, com música, a beber, também. Não pode faltar. Já estão na terceira época, acho eu. Não precisa de ser muito, mas tem que ser bom. Na terceira. Na terceira temporada. Fala-lhe um bocadinho da tregua. É a primeira temporada, as artistas que tiveram, e depois, como surgiu o projeto, de fazer o concerto. Para quem não viu, e também vou dizer em francês, por isso que é um pavio de espectáculo, do Sons do Minho, Tortulhas da Desgarada, e foi absolutamente mal, isso é o youtuber. Vocês têm que comprar o DVD, podem também vê-lo no YouTube, acho eu, o espectáculo. É isso aí. Foi no dia 2 de novembro de 2017, fizemos a nossa primeira edição, com o Zé Amaro, que aceitou, aceitou, sem saber para o que ia, porque nós também não sabíamos muito bem o que aquilo ia ser, tínhamos uma ideia, mas nunca tínhamos feito nada do género, e, portanto, desde então, desde novembro de 2017 até agora, já fizemos mais de 50 edições, já fizemos o DVD, que já podemos falar, já vimos o nosso DVD ser transmitido na RTP1, no domingo à tarde, que é um horário nobre, praticamente, e, portanto, a Tertulha Desgarada traz-nos para um, para um, não queria dizer um patamar, mas traz-nos uma série de resultados, uma série de coisas boas, que nós nunca pensaríamos ter quando começámos isto em novembro de 2017, talvez porque começámos sem grandes expectativas, ainda havia concertos, ainda havia tudo normal, toda a gente podia fazer tudo, aquilo era um complemento, pensávamos nós, porque já íamos começando a ter a ideia de que o futuro seria, cada vez mais, pelas redes sociais, pelo digital, pelos YouTubes, pelos Facebooks, Spotify e afim. E, portanto, fomos desafiados pelo Paulo Baixinho, que é o nosso, o nosso produtor e o nosso sócio, que foi o nosso último convidado da Tertulha Desgarada, deste mês de novembro, a fazer qualquer coisa, pá, havia um trigo, qualquer coisa, ligado com a Desgarada, porque a malta gosta, mas, mas não havia de ser assim, a Desgarada só pura e dura e acabava. Era ali um contexto de um café, de uma Tertulha, umas notícias, umas revistas e eu e o Jorge chamámos-o Tolo. Lá estás, estou a inventar outra vez. Ó, deixa-te disso. Pronto, está bem, pensem nisso. Não digam já que não, pensem nisso. Pronto, e lá fomos pensando, fomos amadurecendo e tal, e tal. Está bem, ó Paulo, vamos experimentar. Vamos experimentar. Convidamos o Zé e a verdade é que o Paulo tinha razão e até hoje, até hoje, com mais de 50 episódios, em cada episódio mudamos de convidado, portanto, nessas 50, nessas mais de 50, acho que são mais 52 ou 53 emissões, nós tivemos 49, 49 convidados diferentes, porque duas ou três de Natal foram feitas por Sons Domingo, banda completa, e uma no Canadá foi feita por Sons Domingo só sem convidado. Portanto, isto permite-nos isto também, conhecermos, conhecermos ou fortalecermos os laços com 49 amigos de estrada, malta que será que ninguém a gente nunca tinha estado, outros já tínhamos estado, mas não tínhamos grande confiança, e acima de tudo, provar que neste mundo artístico em que a gente sabe que é uma selva, e perdoem-me o termo, também é possível que a gente se dê bem, que tenha uma boa relação, que nos ajudemos uns aos outros, porque a tertúlia, na verdade, é um espaço que tem que servir para divulgar o Sons Domingo e o artista convidado, mas grande parte, às vezes, até mais o artista convidado do que o próprio Sons Domingo. Ok, e então depois surgiu o concerto. Exatamente, depois no seguimento dessas tertúlias todas, que inicialmente fizemos quinzenalmente, de 15 a 15 dias, depois passámos para fazer semanalmente, de 8 em 8 dias, e neste momento, por diversos fatores, e um deles é difícil arranjar artista para a tertúlia, muitas vezes, porque nós vivemos numa área geográfica muito a norte, em relação aos artistas, e a maior parte está no centro-sul, e alguns deles têm que fazer muitos quilómetros para vir fazer uma tertúlia desgarrada, e ainda por cima é um programa basicamente gratuito. mas depois de fazer essas tertúlias todas, essas 50 e tal emissões, ou 40 e tal emissões, decidimos, na altura, criar uma tertúlia à desgarrada, de forma que o público conseguisse ver ao vivo toda a produção e toda a tertúlia à desgarrada. Então, selecionamos cinco amigos dos que nos tinham dados mais números, mais visualizações durante as emissões, que foi o Toy, o Sérgio Rossi, a Rosinha, o Zé Maro e o Zé Malhoa. Juntamos esse lote de amigos, fizemos uns arranjos às músicas deles, eles selecionaram a música, nós fizemos os arranjos porque a nossa banda é que foi a banda residente do projeto. Com som mais aconcertino, com som assim mais aconcertinado. Exatamente, exatamente. Ficou mesmo bem. Fizemos uns arranjos às músicas deles e, claro, fizemos esse projeto que tanto golazo nos deu que, de certa forma, nos rotulou porque muita gente não imaginava que um grupo de música tradicional e popular conseguisse fazer um espetáculo com aquele nível, tocando os vários géneros e com aquela sonoridade. Com aquela qualidade. Com aquela qualidade. Foi fantástico. crescemos mais um pedaço no nosso patamar que nos deu ao pé há bocado. Foi um projeto caro, muito caro, foi um investimento de São Geninho, mas que resultou, foi fantástico, foi uma noite fabulosa. E o resultado está à vista, quem não viu, convido a comprar o DVD ou então, quem não puder comprar, vai ao YouTube e Espacial Música, não é, Fih? Está em Espacial Música. Espacial Live. Espacial Live. Procura Espacial Live no YouTube e tem lá o DVD de... E comprar, tem que ir ao seu site para comprar o DVD, como é que vai? Para comprar, temos na nossa loja online, no nosso site, pastemnaçõesdomingo.com, tem a loja online e tem lá os produtos todos, nós mandamos para Portugal e para todo o mundo porque tem. Só não temos torradeiras e barinhas mágicas, não é? Olha, no período de confinamento talvez podiam vender mais coisas diferentes. eletrodomésticos, todo o mês. Vamos ao Black Friday, por isso. Para aí, oh Filipe, não entres para isso, daqui a pouco vamos ter de comprar arrolos da massa. Vamos lá, o que se vendia banho era papel higiênico nesta altura do confinamento. Vende-se bem, não é? É uma coisa que sai bem. Pô. Olha uma coisa, ainda bem que estamos a falar sobre este projeto e agradeço ao Filipe por ter metido isto já nesta parte, nesta fase da entrevista, porque eu por acaso já vi, já vi o vosso, tanto o vídeo como até vi, também o vosso, no direto que eu vi na RTP e também as entrevistas e tenho ido ao YouTube porque eu tenho sacado músicas vossas porque eu sei, eu e o Filipe, nós somos animadores DJs também para fazer animações de restas e as vossas músicas integram super bem nas animações que nós fazemos e que vamos fazer. E desde já um muito obrigado pelas vossas músicas porque ajudam-nos a nós. Claro, é com todos os gostos. E aquela parte que eu realmente queria chegar é, vocês já fizeram a parte digital, já fizeram neste caso o concerto metido em DVD. Vocês estão em todas as plataformas musicais. Qual era realmente o vosso maior sonho neste momento? Voltar à estrada. Exatamente. Voltar à estrada. Voltar à estrada é um sonho que não pode ser considerado sonho porque tem que acontecer. Vai acontecer. E tem que ser uma realidade. E espero que veremos. E vocês têm alguma coisa prevista já para 2021? Temos para 2020 ainda por incrível que pareça. Exatamente. Mal era. No dia 29 de dezembro temos o nosso último concerto deste ano com banda completa e com público no Teatro Municipal da nossa cidade Viana do Castelo Teatro Municipal Sá de Miranda que é uma iniciativa do município de Viana do Castelo que convidou-nos para irmos lá atuar um concerto solidário em que a totalidade da receita reverte a favor da Casa dos Rapazes que é uma instituição social daqui da cidade e portanto já nem nós contávamos mas felizmente e por boa lembrança e boa iniciativa do município no próximo dia 29 de dezembro estaremos em concerto em Viana do Castelo com o público podem ir assistir portanto se alguém nos estiver a ouvir e que por essas alturas esteja em Viana do Castelo pode tentar no Teatro Municipal Sá de Miranda ver se ainda tem bilhetes para o dia 29 de dezembro os bilhetes custam 10 euros uma causa solidária e depois em 2021 temos 90% posso dizer dos concertos que tínhamos marcados para 2020 transitaram para 2021 e portanto já estou como o Jorge diz se fizéssemos para o ano esses já ficávamos muito contentos metade 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 agora o Jorge já diz metade desse porque porque não sei não sei como é que as coisas vão ser e essa era eu disse a brincar mas acaba quase por ser a nossa maior vontade neste momento era podermos podermos voltar à estrada ainda que de forma gradual mas podermos voltar pois porque quando o primeiro confinamento começou no mês de março você éramos todos assim a gente pensava que aquilo não ia demorar assim tanto tempo para o princípio vocês vocês tornaram-se muito ativos nas redes sociais há montes vídeos vídeos até nas vossas próprias casas como é que se chamavam estes vídeos que vocês fizeram? rotinas da quarentena exatamente rotinas da quarentena a desgarrada também exatamente a desgarrada a desgarrada a cortar a relva a lavar a doença a fazer ginástica a aspirar a assar o pito a assar o pito a assar frango a assar frango está descansado que nós não vimos essa parte do pito mas está tranquilo pronto pronto essa foi essas rotinas da quarentena foi a forma que nós tivemos mais uma vez uma forma que nós tivemos de levar o nosso nome a nossa música as nossas desgarradas até casa das pessoas porque para não estarmos muito ausentes das atividades musicais então fizemos as rotinas da quarentena que todas as semanas tinham uma história que falavam das nossas atividades durante aquela semana e que esses vídeos funcionaram muito bem porque para além de ter grandes visualizações na internet as televisões em Portugal todas as semanas passavam o episódio ou seja acabamos por fuzes da televisão a partir de casa e funcionou muito bem fizemos seis ou sete episódios seis episódios isto é fantástico isto é fantástico vocês fazem uma coisa para para brilhantar para mesmo mostrar às pessoas o vosso dia-a-dia porque vocês são pessoas normais como nós vocês têm um dia-a-dia em casa como toda a gente mas sabes que é bom mostrar isso é bom porque há muita gente que não se dá conta que nós somos pessoas que precisamos de trabalhar e precisamos de ir para a rua para podermos manter a nossa casa para podermos meter o comer na mesa e esta é a mensagem é que nós quando estávamos em casa fazíamos a mesma coisa tanto eu como o Filipe nós fazíamos vídeos nós fazíamos diretos eu cheguei a fazer ginástica como o filho mais novo na sala havia dias que o pessoal dizia mesmo olha hoje não meia-vão ginástica hoje até me apetecia porque tem que haver este contacto com as pessoas e se a gente imagina se nós temos um contacto diário com centenas de pessoas e de repente tu não vês ninguém isso é duro quem não aparece esquece vai lá tem hipótese eu queria dizer antes de falar do concerto depois que vocês fizeram para a agonia eu queria saber só uma pequena paranteza como é que o estado português está a ajudar os artistas ah, muito não tenho nada para te dizer todos os dias chega-me aqui a cesta social a casa porque o estado português nisso é fantástico não brinca isso não brinca tudo o que for artista tudo o que for eventencial os eventos as pessoas que vivem dos eventos seja a fazer comidas a pôr o material de som as luzes não, não as não aqui em França ao princípio foi um bocado complicado mas já estava a dar para quem está mesmo fechado já estava a dar 10 mil euros por mês para ajudar quanto? 10 mil ah, que fosse que fosse 10 mil num ano aqui em Portugal que fosse por ano era o que eu ia dizer não, aqui em Portugal para já ainda não há houve agora uma candidatura no máximo até 7500 euros uma vez só 7500 euros ok uma candidatura em que toda a gente concorreu mas agora vão ser selecionados só alguns para receber que tenham enquadramento ou a nível de faturação que não passaram de X ou que não faturaram nada pronto nós estamos também também metemos o projeto colocamos a candidatura agora esperamos estamos à espera que da seleção que será feita por ele para ver se vamos ter esse direito ou não muito sinceramente eu não estou a contar com nada porque graças a Deus nunca precisamos do Estado começamos o nosso projeto começamos as nossas empresas sem ajuda de ninguém sem ajuda do Estado a ajuda que eu mais preciso que nós mais precisamos é a ajuda da nossa equipe de toda a nossa equipe unida todos juntos a remar para o mesmo lado não há ninguém que nos pare agora não vou contar com o Estado muito sinceramente se vier é bem vindo claro e tem bem para onde ir nós queremos fazer algumas alterações no projeto nomeadamente já para 2021 cenário e tal portanto se vier esse apoio nós vamos investi-lo vamos gastá-lo não o vamos guardar vamos gastá-lo na empresa portanto vamos ficar à espera ou que vier é bem-vindo exatamente para que este tenha o apoio já usámos acho eu pelo menos é o que eu vejo assim de longe da França e quando vamos de férias a Portugal é que vocês não têm o apoio da Câmara de Viana na cidade de Viana e vocês então ainda fizeram um concerto virtual no mês de Agosto foi exatamente um concerto de 45 minutos e onde também divulgaram ali em primeira o vosso novo tema por isso já podemos falar desse concerto e do vosso novo tema ser feliz que bem precisámos nesta altura e foi exatamente isso foi por causa da festa do nosso senhor da Agonia que não pôde acontecer nos moldes normais não é é uma festa que junta mais de um milhão de pessoas nos vários dias da festa em pleno mês de agosto e portanto a Câmara Municipal decidiu fazer os principais quadros da Romaria em formato digital havia conteúdos que já tinha gravados e outros que não e então nós e o Canário fizemos cada um em seu dia no Teatro Municipal Sado de Miranda um concerto gravado que depois foi emitido no dia da no dia da da festa no dia da festa na altura em que nós atuaríamos não é digamos assim fizemos no Teatro Municipal Sado de Miranda mas sem público dessa vez e ainda que tenha sido ótimo podermos ter um concerto também mais uma vez quando já não tínhamos há uns meses valentes por um lado foi ótimo por outro lado foi insosso perdoem-me o termo insosso porque estávamos no Teatro Municipal Sado de Miranda numa sala lindíssima na sala mais carismática da nossa cidade e sem ninguém à nossa frente só as cadeiras vermelhas vazias e é um bocado complicado estar ali a animar a levantar as mãos é estranho é estranho sem haver retorno sem haver retorno é estranho mas olha temos a vantagem de estarmos habituados a fazer isso sem ninguém nas tertúlias à desgarrada porque estamos habituados a estar ali uma hora e meia sem ninguém e a falarmos para quem está do lado de lá como se tivéssemos uma plateia cheia e na tertúlia felizmente temos uma plateia sempre cheia e de um número muito agradável e portanto ali fizemos igual fizemos acreditando e depois no dia isso aconteceu acreditando que do lado de lá estariam uns milhares pessoas o que aconteceu e daí o contexto desse concerto gravado e deixo o ser feliz agora para os outros mas agora o dia 29 já vai ser um concerto mais quentinho não vai ter muita muita gente mas deve ter umas cento e tal pessoas 120 já vai ser um concerto mais quente um bocadinho e à partida vamos contar com os nossos amigos aqueles mesmo que nunca podem faltar e que nunca faltam e esses vão estar lá certamente para fazer a festa e que bem precisamos olha o ser feliz é uma música nova uma música no nosso entendimento é uma música fresca daí é que optamos também por o videoclip ser um videoclip parejado um videoclip de verão com praia com roupas leves e coloridas é uma música que quanto a mim é uma ou melhor é uma das nossas das nossas músicas mais bem elaboradas mais com pormenor fruto também da evolução do grupo da evolução de quem nos acompanha na parte de estúdio todos evoluímos ao longo destes anos é uma música que já tem uns milhares de visualizações e que no meu entender é magnífica é magnífica é mesmo é mesmo ela passa todas as semanas na rádio se quer chegar obrigada é uma das suas preferidas temos feito promoção televisiva com esta música embora eu continuo a achar e já disse ao fim que esta música não foi bem trabalhada a nível promocional porquê? porque nasce em tempo de pandemia ou seja nós acabamos por nem ter tempo de ir a promover como deve ser enquanto todos os nossos colegas nesta fase estão a promover músicas que foram lançadas há 15 dias e estão a fazer televisão todos os dias nós quando lançámos esta não tínhamos a hipótese de ir à televisão com tanta frequência não conseguiam fazer nada mesmo ou seja nós ainda vamos ainda estamos a promover esta música para que as pessoas conheçam porque há muita gente que não conhece ainda mas ó Jorge Jorge Ipi eu por acaso um bocado quando estavas a falar sobre o caso de concertos em público aquele vazio isto vos achais que já vamos falar assim para 2021 como nós já temos essa saudade do aplauso do abraço do calor humano vos achais que provavelmente os concertos vão ter muito mais calor muito mais eufria beijos e abraços não vai haver esquece não 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 mas eu não estou a falar os beijos e abraços estou a falar o abraço humano o calor humano do público vos achais com estas saudades que a pessoa agora vai dar mais valor àquilo que eles se calhar já achavam fútil opá nem sei nem sei por um lado acho que sim porque a malta vai ter muita vontade disso e vai sentir falta disso por outro lado acho que isto vai ficar sempre na lembrança da malta e eu acho que não vai voltar a haver recintos lutados com gente encostada ombro com ombro com o do lado e abraçados a ver o concerto e tal eu acho que isso não vai acontecer tão cedo que as pessoas vão se lembrar acho eu ou por outro lado olha quando começarem a ouvir a festa esquece a música aliás esquece tudo esquece tudo e vamos embora e braços no ar depende da qualidade do vinho é isso é do sabor da cerveja eu estou com o Jorge eu estou com o Jorge a uva é que vai mandar a uva é que manda nós já sabemos como é que é agora estamos e sabe essas lindíssimas lindíssimas lindíssimo pensamento que vamos ter que acabar a nossa entrevista pessoal o gosto do vinho o gosto do vinho para terminar é topo o gosto do vinho já estou a ficar com cedo eu entendo haja alegria e realmente estamos mesmo com o tempo está quase 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 a terminar aquilo que nós vos podíamos era mesmo isso agora para fechar uma mensagem olha pode ser mesmo uma mensagem porque bem-lhe as festas de Natal bem-lhe o Natal deixais uma mensagem deixais os vossos contactos e para as pessoas seguirem de nossa parte estejam tranquilos porque vocês passam todas as semanas na emissão sabe-me isso está a fundo agora deixo-vos a palavra Pi e Jorge como vocês quiserem deixo um abraço ao Filipe e ao Roque da RQS e da Rádio Raízes e dizer que nós estamos cá deste lado são os domínios podem nos podem nos acompanhar pelo Facebook pelo Youtube pelo Instagram os nossos os nossos contactos estão estão nessas três plataformas as Tertúlias estão para continuar os concertos onde voltar e da minha parte um santo e feliz Natal a todos e uma boa entrada em 2021 que certamente será bem melhor que este ano de 2020 exatamente eu para todos os ouvintes e para vocês aí vou relembrar e simplificar a procura dos nossos contactos Google São Os Domingos aparece logo em primeiro tem lá tudo tem lá os nossos contactos tem tudo ou então Facebook São Os Domingos deixem lá o like e no Instagram também sigam-nos obrigado por por este bocadinho por esta entrevista sucesso para o vosso programa um bom Natal para todos 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 e um bom ano 2021 que o ano 2021 seja igual pelo menos a 2019 vamos esquecer o 2021 um grande abraço e bom Natal a todos muito obrigado é um prazer obrigado obrigado obrigado